Música Hi there! How are you? Ok! Miss Daniela here, your English teacher. E estamos aqui, mais uma vez, através da nossa videoaula. Vamos continuar eu aqui na minha casa, você aí na sua casa, porque assim nós estamos nos protegendo. Estamos nos guardando pra gente não ficar doente, né? Por conta dessa pandemia que estamos vivenciando. Então, continuem se protegendo, fiquem em casa, continuem se higienizando, higienizando as mãos sempre, tá bom? Que assim a gente vai conseguir passar o mais rápido possível por tudo isso e retornar a nossa rotina de escola, a nossa rotina de sala de aula. Ficarmos juntinhos de novo, tá bom? E vamos lá pra nossa musiquinha? Mais uma vez, hoje, assim como na aula passada, eu não vou colocar o vídeo pra vocês. Nós vamos cantar juntos. Chama todo mundo que tá aí com você pra cantar também, tá bom? Let's sing, ok? 1, 2, 3 3 little words I know I know them by heart God is love La 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 3 little words I know I know them by heart God is love God is love La 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 3 little words I know I memorize them all God is love La 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 Ok! E antes de iniciar o nosso conteúdo, vamos lembrar do material que vamos precisar pra nossa aula. Hoje, vamos precisar do nosso pencil case. Lembram o que é pencil case? Peguem aí! Pencil case with your pencil, with your eraser, with your color pencil. Do you remember? Estoujo, com lápis, borracha, coleção, todo o material. E a nossa fotocopiada, a nossa atividade de casa, que eu tenho certeza que vocês responderam. Não responderam? Agora nós vamos fazer, iniciar nossa aula com a correção. Mas antes da correção, eu quero mais uma vez me direcionar ao seu orientador. Orientador, na aula de hoje, é importante você observar se a nossa criança está conseguindo identificar os seus possíveis erros e fazer as devidas correções. Ok? Além também da aprendizagem do nosso novo vocabulário que vamos estudar hoje. Pronúncia e escrita. Tá bom? Então vamos lá? Vamos pra nossa correction. Ok! Temos aí a nossa primeira questão. Complete the word correctly. Vocês já sabem o que essa questão quer, não sabem? Olha só as imagens e aqui vocês iriam completar colocando o nome das imagens, não é mesmo? Conseguiram? Na primeira imagem nós temos o quê? Pencil. Na segunda? Book. Terceira? Eraser. Na quarta? Pen. Na quinta? Pencil case. E na sexta? Notebook. Yes? Very good! Vamos ver como é que fica a resposta? Olha só! Vejam aí! Pencil. Book. Eraser. Pen. Pencil case. E notebook. Deu certo? Muito bem! A segunda questão, olha aí. Match and color according to the sentence. O que é que vocês iriam fazer nessa questão? Marcar, não é? Ligar. Match. Vocês já conhecem esse vocabulário. Color. Colorir. E de acordo com as frases. Vamos ver como ficou? Red school bag. Eu vou ligar para qual daquelas imagens? A mochila. Muito bem! Blue pen. Blue pen. Green book. Green book. Yellow pencil. Vamos ver como fica a resposta. Olha só! Estão vendo aí? Fizeram assim? Muito bem! Coloriram também? De acordo com as frases? Olha como fica. Vocês pintaram melhor do que a tia, eu tenho certeza. Muito bem! A terceira questão, nós temos um palavras cruzadas, tá? E aí a gente vai escrever o vocabulário da caixa dentro dos quadrinhos. Write the word in the correct blank. Vamos escrever, write, as palavras no espaço adequado, correto. Vamos lá? Nós temos pencil, pen, book e school bag. School bag, book, pencil e pen. Vamos ver como fica a resposta? E aí? Fizeram assim? Quem não conseguiu fazer, não tem problema. É só corrigir, apaga aí com a sua eraser, tá bom? E colocar a respostinha correta, ok? Vamos para a quarta questão. Circle. Vocês sabem o que é, não sabem? Circular. Mas circular o que é, professora? Nós vamos circular o objeto que está aqui, ó. O nome, tem o nome do objeto e nós vamos circular qual desses é esse objeto que ele está querendo. E aí? Nesse primeiro quadro nós temos pencil, não temos? Qual dessas quatro imagens corresponde a pencil? Circularam? Ok. No segundo quadro nós temos notebook. Qual dessas quatro imagens corresponde a notebook? Conseguiram? Vamos lá. No terceiro quadro nós temos pen. Qual dessas quatro imagens corresponde a pen? Vamos ver a resposta? E aí? Acertaram? Tenho certeza que vocês acertaram. Pencil. Notebook. Pen. Ok. A quinta questão. Met. Vocês já sabem. Ligar. Corresponder. Não é mesmo? Vamos ligar as palavras, as frases, os objetos com suas respectivas quantidades lá para o quadro. E aí? Conseguiram? Vamos ver como ficou? Olha aí. E a última questão. Então, how many school materials do you have? How many? One, two, three, four. How many? Vamos contar? Count and write. Contar e escrever. Vamos lá? Na letra A nós temos aqui rulers. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. I have eleven rulers. Ok? Na letra B nós temos scissors. Count with me. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. I have twelve scissors. Vamos ver a resposta da letra A e da letra B. Olha aí. Eleven rulers. Twelve scissors. Ok? Na letra C nós temos aí colored pencils. Vamos contar? Count with me. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen. Eighteen colored pencils. I have eighteen colored pencils. Letra D. Let's count. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. Thirteen pencil cases. I have thirteen pencil cases. Vamos ver como ficou a resposta? Olha aí. I have eighteen colored pencils. I have thirteen pencil cases. Ok? Muito bem. Conseguiram, não é mesmo? Vamos continuar falando do nosso ambiente escolar, da nossa escola. Eu sei que nós falamos até agora dos objetos que nós utilizamos, dos materials, school materials, os objetos que nós levamos para a escola dentro da nossa mochila, do nosso estojo. School bag, pencil case. Mas também há os objetos que já estão na escola, que fazem parte da escola. Vamos conhecer um pouco? Look at the picture. Olha aí. Olha aí. Observem essa imagem. Que ambiente é esse que vocês estão vendo? Um... Isso mesmo. Aí nós temos uma sala de aula. Onde a gente se encontra, né? A gente se encontrava antes dessa pandemia, todos os dias. Brincava, aprendia, não é mesmo? Agora estamos assim, juntinhos, através dessa tela. Mas aqui nós temos um dos ambientes mais legais da escola, que é a nossa sala de aula. Classroom. Ok? E tem muitos objetos aí nessa sala de aula, não tem? Vamos lembrar como era a nossa sala de aula lá na nossa escolinha no Instituto Educacional São José? Vamos lembrar? Lembrem aí comigo. O que é que nós tínhamos na nossa sala? Nós tínhamos o quadro, não é? Onde eu e as outras professoras escreviam as atividades para vocês. Tínhamos também o quê? As carteiras com a mesa, a cadeira para a gente sentar, não é mesmo? Tínhamos vários posters colados nas paredes, não é mesmo? Inclusive fizemos um juntos com as nossas rulers, as nossas regras. Lembram lá no iniciozinho das nossas aulas? Lembram das regrinhas que nós estudamos? E nós colamos na parede, ali são os posters. O que mais? O armário. Tínhamos também um armário para guardar o nosso material. O material que ficava na escola. Não é verdade? Vamos conhecer o nome desses objetos agora em inglês também? Vamos lá? At school. In the classroom. Na nossa sala de aula, como eu falei, a gente tinha o quadro, que em inglês nós chamamos de right bird. Ok? Right bird. Tínhamos também mesas e cadeiras. Desk and chair. Desk and chair. Listen, white bird. Repeat with me now. Write white bird. Very good. Listen, desk. Repeat, desk. Desk, desk. Ok? Listen, chair. Repeat with me. Chair. Chair. Desk. Chair. Ok? Very good. Também nós temos o armário, não é? Como é que a gente chama armário? Looker. Looker. E os posters. Posters. São aquelas atividades que nós fazemos e colocamos na parede para enfeitar a nossa sala também, não é? Lembra do face, crazy face que nós fizemos? Aquela atividade nós colocamos no mural. Posters. Ok? Looker. Posters. Mas a gente tem agora os mais importantes. Que são quem? Uma sala de aula não é sala de aula se nós não tivermos os alunos. Students. E também tem que ter a professora, não é? Teacher. Ok? Teacher. Teacher. I love my classmates. Vocês sabem o que significa essa palavra aqui? Classmates. É como nós chamamos nossos colegas. I love my classmates. Meus coleguinhas de sala de aula. I love my classmates. I love my teacher. I love you too. I love my teacher. I like my English class. Eu gosto da minha aula de inglês. I like my English class. Class. Aula. English class. Aula de inglês. Repeat with me. I love my classmates. I love my teacher. I like my English class. Ok? I like my math class. I like my Portuguese class. Ok? Agora a gente vai fazer uma brincadeira. Let's play. Look at the picture. Observem essas imagens. O que é que nós temos aqui? Write bird. Looker. Desk. Chair. Agora eu vou tirar um deles. E vocês vão ter que me dizer qual é o que saiu aí da tela. Tá bom? Vocês já sabem qual foi o que saiu? Ficamos com white bird, desk, and chair. Qual é o que está faltando? What's the missing? Muito bem. Looker. Very good. Ok. Vamos tentar mais uma vez. Once again. Look at the picture. Nós temos teacher, student, posters, white bird. Now, pretension. What's the missing? Qual é o que está faltando? Very good. Student. Muito bem. Good job. Então, peguem essas imagens. Brinquem aí também com o papai, com a mamãe. Com todo mundo que está aí com você. Peguem também aquele vocabulário de school materials. Pencil, pencil case, pen, erase. E também faz essa mesma brincadeirinha aí para dar uma praticada no nosso vocabulário. Tá bom? Então, respondam todo o nosso exercício de casa. E have a nice week, kids. Tenham um bom final de semana. See you next class. XOXO. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto